para trabalhar a mais, não, é para equacionar o trabalho, reequilibrar os atletas novamente, para que você possa estar também metabolicamente com um tanque cheio para jogar uma partida com o máximo de performance do domingo. Vamos pensar jogo a jogo, com certeza nesse jogo de domingo nós vamos estar com um tanque cheio, com as reservas de carboidrato todas recuperadas, reestabelecidas, mas vamos sempre pensar jogo a jogo, é um campeonato longo, faltam ainda 11 rodadas, são muitos jogos e nós temos que estar com os pés no chão. Jogo a jogo, volta a volta, para terminar assim, vendo os adversários pelo retrovisor.